Um desafio pela frente, o Vitória hoje enfrenta um dos principais times do país no momento, o time do Atlético. Vitória finalista da Copa do Brasil. Olha a bola chegando na área, o desvio! Gol! Do Vitória! Schwenk número 9! Na marca de 13 minutos, o Vitória atacou pela direita. Bola rasteira, arrasante, queimando a grama na área. E o Schwenk escorou, mandou a bola para o gol. O Vitória abre o placar no barradão. Olha aí a posição do Nino na hora do lançamento. Dividiu ali o Schwenk pelo zagueiro. E a câmera vai mostrar quem tocou por último na bola. Olha só o toque do Nino. Não sei se foi o próprio Schwenk, ou se foi o próprio Atlético que mandou a bola para o gol. O certo é que está lá no placar, um para o Vitória, zero para o Atlético. O Schwenk, como centroavante, saiu comemorando. Raspa a cabeça na bola ali o Tardelli. E tocou para o Ricardinho, o Muriqui do outro lado, lançamento para ele. Ele bate de primeira! Gol! Gol do Atlético! Muriqui! Muriqui! Pela primeira vez o Vitória deixou a defesa aberta. E num contra-ataque rápido. Com a participação do Tardelli, do Ricardinho, que fez um lançamento preciso. E o Muriqui pegou de primeira. Encobrindo o goleiro Vinícius. Um para o Vitória, um para o Atlético. Olha que bola meteu o Ricardinho. E o Muriqui foi esperto, hein? Se ele tenta dominar, aí o zagueiro tinha chance de chegar e dividir a bola com ele. Ele emendou de primeira e com rara felicidade encobriu o goleiro Vinícius. 1 a 1. Tentou fazer uma falta uma vez na segunda. Olha a bola por cima do zinho! Gol! Tentou fazer uma falta uma vez na segunda. Schwenk! Do Vitória! No cruzamento para a área. Traspou de cabeça o Schwenk. E tirou do alcance do goleiro Marcelo. Bola do Egípio para a área. Deu uma casquinha na bola o Schwenk. E quando pulou o Marcelo já era tarde. Olha aí o Schwenk. Resvalou a cabeça na bola. Mandou no canto. Dois para o Vitória. Um para o Atlético. Vitória na frente de novo. E boa parte do gol deve ser a precisão do cruzamento do Egípio. Boa jogada agora do Diego Macedo. Toca na frente. Fica no chão o Muriquinho. A cruz pega a falta. Falta para o Atlético cobrar. E é uma boa oportunidade. Ricardinho na cobrança por cima da barreira. Gol do Atlético. Ricardinho numa cobrança sensacional. A bola passou arrasante por cima da barreira. E tinha pouca gente. Dois homens só. Foi lá no cantinho. E o Vinícius com 1,91m de altura. Com toda a envergadura que tem. Não conseguiu chegar a tempo. Dois para o Vitória. Dois para o Atlético. Mais uma vez o Atlético vai buscar. E com o Ricardinho. Que marca o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Em quatro jogos da competição. Dois a dois. Quando ele chutou o Atos já tinha pitado. Olha a bola esquisita para o Marcelo. O Bobio. Olha o bola de fora. Swank. Gol. Dois vitórias. Swank. Swank de novo. Uma, duas, três. Dois o Swank. Agora com a colaboração do goleiro Marcelo. Olha só. A bola foi recuada. Pelo Diego Macedo. O Marcelo matou no peito. E aí o Swank chegou com tudo. Olha só. Marcelo Swank atingiu a bola e mandou para o gol. Diego Macedo. Recuou na direção do goleiro. Não se faz. E o Swank esperto estava lá atento. Para ganhar essa bola, um gol estranho. O terceiro do Swank no jogo. Três para o Vitória. Dois para o Atlético. Ninguém ficou satisfeito. Ricardinho na cobrança. Atento o Vinícius. De olho na bola. Preparado o Ricardinho. Que já fez um gol de falta. Todo mundo na área. Empurra, empurra de sempre. Bola por cima. O Vigilho. Gol. Gol. Tardelli do Atlético. Na marca de 36 minutos. Outra vez o Atlético vai buscar o empate. Subiu o Tardelli. E a bola passou a centímetros da perna direita do goleiro Vinícius. Gaspou a cabeça na bola o Tardelli. Para deixar tudo igual de novo. Três para o Vitória. Três para o Atlético. Que jogo, que jogo, Pilaron. Um jogaço cheio de alternativas. A gente percebe na movimentação ali. Que o Tardelli se deslocou muito bem na área. Conseguiu se livrar da marcação. O suficiente para fazer o desvio no gol. Esse é o Egídio. Ataca pela esquerda o time baiano. Aí a bola tocada pelo Vandri. Que dominou. Bateu no canto. Gol. Gol. Do Vitória. Do ex-Atleticano Evandro. Acabou de entrar. Recebeu na entrada da área. Bateu no canto. Que estreia, hein? Jogou fora do alcance do goleiro Marcelo. O Vitória faz 4 a 3 em Salvador. Evandro. Que história tem para contar o Evandro, hein? Olha só. Entrou na área e bateu. O Marcelo ainda raspou na bola. Mas ela morreu no...